Bom dia, eu sou a professora Priscila do mini grupo 1 CD. Vou apresentar a atividade bolha de sabão. Vou apresentar os ingredientes, que é a água, o detergente, a garrafa e nós vamos usar a fita crepe. Vamos lá? Agora nós vamos enfeitar as garrafas com fita crepe. Você pode enfeitar do jeito que você quiser. Viu, crianças? Chame a mamãe e o papai para te ajudar. Vamos lá fazer a nossa atividade? Vamos cortar um pedaço e enfeitar em volta da garrafa. Para vocês não se machucarem, tá bom? Sempre enfeitando aqui em volta da garrafa para não machucar, tá bom? Vamos lá? Vamos se divertir? Vamos fazer bolha de sabão? Olha lá, que legal! Olha lá, crianças! Gostaram da nossa brincadeira? Então, muito obrigada por mais um dia. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!